Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que com vocês também esteja tudo muito bem, obrigada! É isso aí gente, estava meio sumidinha aí, passei um tempo sem gravar para vocês, mas foi por uma boa causa, né? Primeiro teve uma reforminha aqui, que apesar de não terminar essa reforma, mas podem ver aqui que a parede está de outra cor, tem um grafiado aqui marrom, e também foi férias do maridão, a gente viajou e tal, aproveitamos, eu não quis fazer vídeo, eu quis ficar completamente fora do ar, sem YouTube, sem internet, bom, sem internet é uma mentira que eu postei no Instagram algumas fotinhas, mas só isso mesmo. Então vamos lá, para começar eu quero agradecer ao mais de mil inscritos que tenho, né? Estou muito feliz por isso, estamos aí a 1080, se não me engano, show de bola! Então vamos lá ao vídeo. O vídeo de hoje vai ser testando uns produtos que eu estou com eles, ó, mais de dois meses, eu ainda não testei e enfim, vou testar hoje com vocês. Ou melhor, minto, testei sim, porém não fiz vídeo para vocês, mas também fiz muito, testei foi uma ou duas vezes, não lembro exatamente, mas foram pouquíssimas as vezes, né? E eu vou começar limpando a minha pele, eu já lavei, tá? Com o meu sabonetezinho de costume que eu estou utilizando, que é o da Tracta. Eu vi essa água micelar aqui da Dermachem, como eu gosto bastante do sabonete antes da maquiagem, eu resolvi comprar água micelar, né? Que é com ácido hialurônico e ativos, calmante, 10 em 1, limpa, demaquia, higieniza, hidrata, tonifica, purifica, refresca, dia e noite, acalma e suaviza. Então, maravilhosa, né? Aqui atrás, né? O modo de usar é como as outras, aplicar sobre um disco de algodão, massageando a pele com os olhos fechados até completar a remoção da maquiagem. Ok, para efeito calmante, aplicar sobre um disco de algodão ou algumas botas na palma da mão, em quantidades mais abundantes e aplicar sobre a pele e aguardar a secagem. Ou seja, para o efeito calmante, vai aplicando assim, né? Se esfregar e deixa ela secar sobre a pele. Mas eu vou utilizar para limpar mesmo. Vou aplicar aqui, ó, o meu disquinho de algodão. Aqui, por sinal, está super suja a pele, ela realmente removeu aqui, ó. Lavei, mas o grude está tudo aqui, né? No pescoço, para fazer uma limpeza melhor. O cheirinho dela é suave, super agradável. Eu já usei ela algumas vezes, né? Vamos deixar ela secar aqui. Então, gente, estou com umas novidades aqui. Novidade não, né? Novidade para mim, que ainda não usei, mas já foi lançada aí há muito tempo, né? Quando rolou a modinha dos delineadores colorido. Aí eu peguei essas três cores aqui, prata, dourado e a cobre, que é da Dona Avon. Que é da Colortrende aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é a da Colortrende. E eu ainda não testei. Então, eu vou fazer aqui a minha sobrancelha, que eu não tenho nada para testar. E já volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer isso aqui, tá? Gente, voltei com duas taturanas tortas. Mas, não tem problema, porque o produto que eu vou testar agora vai ser corretivo, tá? Então, eu tenho dois corretivos aqui para testar. São esses dois aqui. Um é da Miss Lari, da linha Touch Me. Aqui, ó. Estou com esse corretivo aqui, eu acho que faz mais de dois meses, hein? Esse daqui já comprei mais recente. Esse daqui é dois em um. Vem o mais claro e o mais escuro. No caso, esse aqui é para iluminar e para contorno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse daqui na sobrancelha e deixar esse daqui para fazer contorno e iluminação. O aplicador dele é comum, como a maioria, né? Desses corretivos líquidos. Então, eu vou delimitar aqui a minha sobrancelha. Tem um cheirinho, sei lá de que cheiro que é esse. Ele é um corretivo líquido. Não tem uma cobertura master. Não é cheia de cobertura alta. Tem uma cobertura leve, de leve a média. Deixa eu ver se dá para construir camada com ele. Eu vejo depois. Deixa eu delimitar a outra sobrancelha primeiro. Bom, para os olhos, eu vou fazer aqui rapidinho. Eu vou fazer um estilo Fox Eyes, né? Inclusive, é por isso que eu resolvi fazer. Porque eu vi uma maquiagem muito linda da Alina. Achei show de bola. Então, eu vou tentar reproduzi-la, né? Vou fazer assim, mais romero, né? Porque igual, isso é impossível. Mas, vou tentar ao máximo para ver o que dá para ficar parecida com a dela. Ou, sei lá, né? Pelo menos, com a bonitinha. Parecida não, que é difícil. Mas, pelo menos, bonitinha. E já volto. Bom, gente. Cá estou eu, de Fox Eyes. E a intenção é jogar o prata aqui. Eu vou mostrar. Vou deixar aqui a foto dela para vocês verem como que é a maquiagem. Minha dúzia. Claro que será o prata. Vou fazer o suote aqui na minha mão para vocês verem. Vou fazer aqui primeiro o dourado. Ó, douradinho. Ele é um dourado cintilante. Ele não tem um brilho espelhado. Esse é o cobre. Agora, vamos ao prata. Tô gordona. E esse é o prata. Então, eu vou usar o prata, porque como eu quero fazer de acordo com o dela, vou usar a prata e vou tentar depois colocar uns brilhinhos por cima. Vou colocar aqui. Tcharam! Tcharam! Ele tem nesta parte aqui de dentro. Tcharam! 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 Vou aproveitar já para colar os glitters enquanto está molhadinho. Vou colocar aqui um grit. Só para ver se brilha mais. E, pelo jeito, está brilhando muito, muito, muito mais. Só as luzes! E cá está. Tem aqui também nessa parte de baixo, mas vou deixar para fazer depois, quando eu fizer a pele. Então, vou terminar o outro olho e já volto para mostrar mais para vocês. Bom, gente, voltei. Já estou com a pele preparada. Passei só um primer mesmo, né? E vou começar aqui falando para vocês sobre essa base. Essa é a nova base da Sueli Makeup. Então, essa é a Fluid Beauty com ácido hialurônico e vitamina E, né? By Livia Diniz. Veio nessa caixinha aqui preta, toda bonitinha. Já está fora da caixa porque eu já usei, né? Já testei ela. Está falando aqui que auxilia na redução de linhas de expressão e minimiza a aparência dos poros, deixando a pele visivelmente mais suave, uniforme, com efeito aveludado e de porcelana. Seu acabamento é mate, de média cobertura, ideal para todos os tipos de pele. Realmente, o que eu posso dizer para vocês é que ela é levinha, deixa a pele muito bonita. Eu achei perfeita para foto, achei linda. Pena que essa cor aqui ficou muito clara para mim. Então, vou tentar escurecer ela com uma outra base. Ela é líquida. Deixa eu colocar aqui um pouco para vocês verem. É um líquido, mas não um líquido que escorre com facilidade, né? Ela é um líquido médio, licando-se mesmo. Espero que não pingue na minha roupa. O bom é que dá para a gente escurecer com o pó, né? Eu achei ela uma base show de bola. Eu usei ela... Quando a gente viajou para essa tuba, eu fiz umas fotos lá. Lá é um lugar muito quente. No dia que eu usei essa base, eu acho que chegou a uns 40 graus, 38, 39... De 38 a 40 graus, que lá é assim. Pelo menos nos dias em que passamos lá, era super quente. E assim... Eu fiquei impressionada que eu me maquiei, tipo, umas 9, 10 horas da manhã. E só tirei a maquiagem à noite. E, gente, a base estava ótima. Não derreteu. Claro que com um pouco de oleosidade, porque lá o clima é super quente. Mas... Estava show de bola. Ó, como vocês podem ver, essa cor ficou clara para mim. Nem falei para vocês qual é a cor, né? Deixa eu ver aqui para estar falando. Ah, essa é a cor 4. Eu acho que a cor 5 ficaria melhor. Bom, esse papo de diminuir linhas, reduzir linhas, né? É um papo... Como que eu posso dizer? É uma conversa... É uma história complicada, porque não existe base que vai reduzir linhas. Porém, ela não evidencia. Ela não deixa as minhas linhas mais evidentes. Gente, eu vou consertar essa base, porque ela está muito clara. E eu estou vendo aqui com a ring light, Jesus amado. Estou parecendo um fantasma. Olha que diferença do meu colo para o meu rosto. Mas eu vou providenciar outras coisas dessa base, porque eu gostei bastante. Vou só dar uma escurecida aqui e já volto. Ah, gente, eu esqueci de mostrar para vocês, né? Deixa eu dar um zoom aqui, para vocês verem de pertinho, que ela é de média cobertura. Ó, como os buraquinhos. Está vendo? Eu consigo ver um pouquinho aqui ainda das minhas manchinhas. Então, ela é de leve para média. Mas é como já diz, da própria embalagem. Bom, gente, voltei. Eu dei uma leve escurecida na base. Mas daí, com o contorno, eu escureço um pouco mais, né? Não é uma base mate que seca 100%. Ela fica um pouco molhadinha. Ela não seca 100%. Não é 100% mate. Agora, vamos testar o contorno da Rubias. A senhora Ruby Rose, do Sculpt Contorno e Corretivo. Esse daqui é o Expresso 30, com o Caramelo 50. Vamos ver aqui, né, Dona Arrambias, como que se comporta esse contorno. O tom parece ser bem estilo que eu gosto mesmo. Eu gosto do contorno mais quente. Não gosto do contorno muito frio. Então... Tá pronta! Pior que eu esqueci que se esse corretivo é bem sequinho, ela vai ir aplicando e já espalhando, né, gente? Pelo amor de Deus, o que que eu fiz? Apliquei tudo de uma vez e deixei pra esfumar por último. Ai, meu Deus! Está indo com a esponjinha molhada, tá? Essa minha esponjinha tá molhada. É a mesma que eu usei pra aplicar base. Não mudei. Bom, parece que deu tudo certo, né? Agora eu vou usar... Não queria muito, não. Mas eu vou usar a parte de iluminado. Eu vou usar esse daqui, que é um pouquinho mais escuro. Porque o da Ruby Rose é mais claro. Se eu colocar ele, eu acho que vai ficar muito claro. Porque essa base já não tá tão... Tão clara pra mim, né? Então... Eu vou usar esse daqui mesmo. Só um pouquinho. Não vou colocar muito. Tá, agora eu vou terminar a minha pele. Eu não tenho mais nada pra testar. E vou terminar o olho junto com vocês, né? Fazendo essa partezinha aqui de dentro só pra vocês verem de olho. E... Ok. Então, gente, eu falei que não tinha mais nada pra testar. Mas eu lembrei da Bruma, da Fina Severina. Que é a Bruma Digital. Protege contra a luz visível. E luz azul, que causa danos à pele. Ácido hialurônico, extrato de quinoa e rosas brancas. É vegana e sem parabéns. Isso é show de bola, né? Então, eu vou aplicar aqui um pouquinho. Pra falar a verdade, eu apliquei um monte, né? Gente, o cheirinho dela é maravilhoso. Gostei bastante. Cheirinho super suave. Não incomoda em nada. Bom, gente, já voltei com o iluminador, né? Aplicado. Agora eu vou terminar os olhos. Vou fazer a parte de baixo agora. Peguei sombra. Vou dar uma continuidade aqui com sombra. E... Então, gente, terminei a make. Foi assim que ficou. Então, vamos lá falar um pouquinho dos produtinhos. A Bruma eu já tinha usado, eu gostei. A base nem se fala. Infelizmente, ela não é o meu tom. Mas eu vou providenciar outras cores dela. Porque eu gostei demais dessa base. Ela... É, eu selei com pó, claro, né? Pra ela ficar aqui bem sequinha e tal. Os delineadores. Eu só testei o prata, né? Como vocês podem... Como vocês viram, eu coloquei um pouquinho de glitter prata por cima. Mas eu também gostei. Preciso testar os outros. O que mais que eu testei hoje? Os corretivos. O da Miss Lari, eu achei ele muito ralinho. E o da Ruby Rose, eu achei ele muito seco. Tem que ter muito cuidado. Deixa eu ver aqui como é que tá minhas linhas. Bom, como eu tasquei pó aqui, ela tá de boa. Mas tem que ter muito cuidado. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever. Compartilhe o vídeo aí com a galera. E não esquece de deixar o like, né? Como vocês viram aí, estamos crescendo. Estamos em mais de mil inscritos e vamos ficar com muito mais inscritos. Tchau, tchau.